E aí rapaziada, antes da gente continuar esse vídeo aqui, eu queria dar uma dica pra vocês aí que quer ganhar um dinheirinho extra, celular na mão, ou você que tem um computador, eu mesmo prefiro fazer de um PC, de um notebook no caso né, mas se você tem um computador, tá na sua mão, você usa o seu celular. Quero apresentar pra vocês aí a Binomo, que é uma plataforma de negociação online, lembrando que ela é pra maiores de 18 anos, tá, você que ainda é menor, me desculpa, e a plataforma funciona da seguinte forma, onde através da análise do gráfico, tende a descer e a subir, lembrando que existe o risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de você usar pra você fazer umas negociações, o que você precisa fazer aí é prever se o gráfico sobe ou desce. Se a sua previsão estiver certa, você lucra, o saque é feito em alguns minutos ou em até 3 dias, na sua conta bancária ou na sua carteira digital Paypal também, se você tiver, não tem segredo. Pra mostrar aí pra vocês como funciona de verdade, eu vou fazer uma transação aqui agora, na minha conta real, e vocês vão acompanhar. É, eu vou começar aqui. Coloquei 40. Essas formas de depósito que vocês estão vendo aí na tela, é só você entrar em depósito e escolher. Vamos lá, se eu acertar, eu acredito que o gráfico vai subir. Se o meu pai acertar, tá dando aqui que eu ganho a CT. Bom. Tenta aí, 3 e 20. Tenta aí, mais ou menos, e já comecei a ter ganho, depois de praticar na minha conta demo. Se você tem medo de arriscar já com tudo, tem a conta demo também, ô binômulo, linda. Por isso que ela tem uma conta demo, disponibilizaram um link aqui na descrição, uma conta demo com 4 mil, pra você treinar suas estratégias. E somente quando você se sentir pronto, você vai poder investir aí na sua conta real. Ou seja, ela vai te dar uma segurança. E não é só isso, tá família? Eu entrei em contato com a binômulo, e eles liberaram um código promocional. Você que vai colocar 40 reais, você ganha 80. Então se eu fosse vocês, eu já corria pra baixar a binômulo. Já separava aí uns quarentinha. Na verdade, eu separaria até uns 100, porque se você colocar 100, você vai ganhar 200. Tem validade pra você baixar e pra você ter esse código promocional. Eu já sou um binomista. E você? Bom dia, vida! Bom dia, energias positivas! Bom dia, pessoas positivas, pessoas que comentam coisas boas! Agora, pra você que só comenta coisa ruim, que você tem um péssimo dia, porque você é ruim, então você vai atrair isso. Se inscreve na playlist do Barraco, que tem vários lançamentos lá, hein? Voltamos com o lançamento, hein? Que talão? O que você tá fazendo? Olha, tá fazendo troca-troca, né? Não, a gente tá fazendo o dia, tá fazendo o dia. Porra! É, é o Bizerra. Ó, tá vendo que o tempo tá assim, ó? Bizerra tá trabalhando, você ainda não precisa pedir. Bizerra, você é um orgulho pra face da terra. Ai, meu Deus! Oxe, Bruca! Oi! Oxe, Bruca tá parecendo novinha, né? É, tipo, ela é emagrecidinha. Você vai emagrecer também. Pique jogadora. É, vai emagrecer também. Preciso emagrecer pra entrar nos conjuntos, porque isso aqui é GG, mas mesmo assim... Nossa, mas é lindo esses conjuntos. Tipo, o Barraco, lindo. Quer adquirir esses conjuntos aí? Arroba, underline, love tênis. E é isso. Vamos comprar um pro Bruno. Oxe, Bruca! Conta aí sua visão sobre tudo aí que aconteceu. Para que tá feio, né? Tá feio já. Tá horrível. O quê? Calma. O que que eu fiz? Não, você não fez nada, né? Ah, tá. Você não fez nada, né? O Bruno passando vergonha. Ixi, Maria. Agora é dona, é? Como assim, dono? Ué, você não viu? Quem? Você não viu o Alvin falando na live dele lá que a cabineira não pode ter ninguém mais e a Ana também não. Porque elas têm dono. Ah, senão os caras vão entrar na madeira. Quem se envolver com ela? A dona só vai sair na madeira de quem? Não, mas... E aí, Pitoquinha? E aí, Pitoquinha? E aí, Pitoquinha? Solteira? Tô solteira. Online? Por opção sua ou porque a vida escolheu isso? Porque a vida escolheu. Não, mãe, zoeiras à parte. O que você sentiu assim na hora das notícias, das paradas? Ah, mano. Não, né? Ficou triste, chateada? Já esperava? Não dá pra falar, dá nada. Acho que até o YouTube vai deixar isso. É um chifre, mano. Não tem dúvida pra ficar triste. Ina! Ei, Ina! É um de cada lado, brincadeira. Ina! Não, de cada lado. Brincadeira. Fora o que a gente não sabe, né? Fora o que a gente não sabe. Mas não tem nada a declarar. Tô suave. Tá bom. Mãe, é seu aniversário? É. Por que você não chama um monte de gente assim que você conhece? A vida cobra. Não, eu chamei pessoas que eu considero. Só? Só? Não. Pessoas que eu considero minha triva. Você já ia de qualquer jeito, tipo, infiltrado, sem ser convidado. Mentira. Não, não. Eu te amo, você tá ligado? Eu também, tio. Ela mandou seu aniversário, tá ligado? Camille, você me mandou um... Põe no... Pro barone o áudio que o Bezerra mandou pra você, pro barone ouvir, pra ele postar. Pra ele ver que lindo. Que o Bezerra é muito, muito especial. O Bezerra é... É bonitinho. É bonitinho. Bonitinho. Eu sou bonitinho. Eu sou bonitinho. Eu, mano, lá do dentista, respondeu mais não? O magão... Olha, eu acho que... Eu acho que terça ou quarta. Tá. Eu acho. Não fica assim não, irmã. Tu vai te abençoar muito também, se é a Luís. Tá ligado? Não liga não, fica suave. Entendeu? Tamo junto, irmã. Te amo. Tamo junto, Camila. Você sabe que eu gosto de você demais. Você sempre foi incrível. Incível. Incível. Enquanto uns mandam esse tipo de mensagem, outros já mandam outro tipo de mensagem, né? Que outros? Não, não é você não, calma. Calma. Eu só vou perguntar se você sabe que teve outro tipo de mensagem, né? Um carinha metendo louco, tipo, o que que você me mandou? Eu nem terminei de te botar. É? Teve em país. Teve. Mas aqui nós não vamos citar nomes, deixa no ar. Tem mais capítulos pra essa história. Virou série americana agora. E o cara ainda... Foi o alve terminal, o louquinho lá vai e mandou já mensagem. Tava de olho, hein? Cuidado. Olha lá, o tomar de caixa. Enfim. Vamos pra lá, vai trabalhar? Ah, mas fica bem. Quero dizer que eu não preciso nem falar nada. Já te disse o que eu tinha pra dizer. Você é incrível. Vocês todos são incríveis. Tudo é fase. Oremos. Né, Xibruca? E vamos comer o almoço da Xibruca que é comida boa. É isso, amigo. Eu acho que é fase. Todo mundo aprende algo com tudo. Até vocês que comentam coisa ruim, né? Que é feio. Feio demais comentar coisa ruim. Procurando alguma maneira de... Entristecer o próximo. Ou de atacar o próximo sem nem conhecer. Vocês vão lá e... Essa é a... É uma parte da internet. Tem uma parte da internet boa. As pessoas que vão supor... Parabéns, KL13, pela sua evolução. Não sei o quê. Falta esse tipo de gente, né? Olha o Bezerra mesmo. Cadê as pessoas? Parabéns. Só quem tá gostando da evolução do Bezerra vai deixar um comentário lindo pro Bezerra. Quem tá gostando da evolução... Do barraco. Do barraco. Assim, ó as obras chegando ao fim. Nossa, ó o barraco. Ficou da hora. Enfim, vou voltar com muitas novidades. A gente tava só descansando. Todos que são do barraco ainda são do barraco, se eles quiserem. E é marcha no que é. Bora comer. Aladim. Oi, Aladim. Como reagir diante de uma traição? Ah, eu iria cuspir na cara e falar você ia perder a sua cara. Quem, Emily? Como reagir diante de uma traição? Ih, eu já fui traída. É? Como você reagiu? Ah, eu chorei e não tinha o que fazer. As xingas, as horas, não tem o que fazer. Tem que seguir a vida. Em marcha. Em marcha. Fazer o quê, né? São Paulo. Você tem apontado? O quê? O seu chifre. Bom, eu acho que agora não, né? Eu espero. Eu acho que se a pessoa leva um... Ela tem que no mínimo dar uma lustrada, assim, né, Aladim? Pelo menos eu fiquei com defesa, né? É. É isso. Eu acho que eu... Eu vou perguntar pra todos os casais da Lava Vida. Oi! Oi! Eu tô fazendo uma pergunta pros casais da empresa. Casal Zouvaluca. Como reagir diante de uma traição? Cara, tá na porta, vai embora. Você já foi traído? Não. Você já foi? Que eu saiba, não. Nenhum gai, hein, assim? Não. Quanto tempo você está junto? Quatro anos. E nenhum a um? Não é uma pularia de cerca? Não, porque a gente faz tudo junto. Tudo que a gente faz é tudo junto. A gente pega a mulher junto. Eita! Aqui é o casal Zouvaluca, tô falando de você. Como assim, Zouvaluca? É, pra não falar outra coisa. A 6 é, tipo, tem liberdade na relação. É o relacionamento aberto? Sim. Combinado. Deixa eu falar aqui. Eles têm um canal lá naquele sitezinho que começa com o X. Aquele que você visita toda noite. Que você visita toda noite. Ah, entendi. Você é ator da Globo? Exatamente. Ah, da minha noite. Ah, então não tem traição. É aberto. Entendi. Tá bom, obrigado. Nada. Por essa eu não esperava, não. Suelen. E aí, galerinha? Como você reagiria a uma traição? Ah, eu não perdoaria aí outra. Eu acho que se perdoar, acontece de novo. Porque homem, quando faz uma vez, faz sempre. Obrigado. Eu tô pegando informação de todas as mulheres. É. E você? Como você reagiria a uma traição? Sim, ele ia quebrar a cara de homem. Ele sabe que ele... Ele que pensa, entra aí. Eu descobri o pensamento dele. Ele é uma mulher, aceita isso. Então, tipo, assim, uma menina... Eu mandei o Arthur terminar com a Camille. Porque eu tava sabendo das coisas que ele tava fazendo. Porque ele vacilou. Ele foi otário no relacionamento. E ele não merece a Camille. Enquanto ele não vira homem, ele não merece uma namorada. Tá pronto. Esqueça a visão da Bela. Esqueça a Bebeeta. Evita a Bela, evita a Bela, evita a Bela. Visão da Bela. Esqueça tudo, Bebeeta. Moni, você como uma pessoa bem mais vivida. Naninha com toda a sua malandragem de vida. Como vocês reagiriam a uma traição? Traímo também, meu amor. Oxi. É tomar nada cá. Não sou uma nenhuma safada. Se me colocar chifre, vai ganhar chifre também. Chifre trocado não dói. Aproveita, corre lá e acessa a música da Naninha com a Pipoquinha. Que saiu lá no canal da Love Fuck. Eu sou o cuidador, eu espero ir rir. Eu vou ficar no PIX, que hoje eu vou ficar com o tio, pô. Aí já passamos do lado da desgotada. Vai no canal da Love Fuck, deixa o seu comentário e fala que veio pelo Barone. Tchau. Barone Love Fuck. Pô, pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós louco.